Acho que foi uma exibição muito positiva. Fizemos o que treinámos, o que o Micep pediu e acho que correu da melhor forma. Fizemos o jogo muito sólido, tivemos sempre o controle do jogo e estamos de parabéns pelo resultado e por estarmos mais perto do objetivo. Nós gostamos sempre mais de atacar e nós sentimos-nos bem e mesmo estando no nosso meio campo ofensivo, temos de estar sempre equilibrados e por isso estávamos sempre preparados para o contra-ataque deles, mesmo estando a atacar. Demonstrarmos estar muito bem fisicamente, mesmo com um clima que não é habitual nós jogarmos. Foi difícil encarar o calor? Sim, sim, mais na primeira parte, mas temos de estar preparados para qualquer oponente, mesmo seja o adversário ou outras coisas que nós não controlamos. e acho que a equipa teve muito bem fisicamente e aguentámos-nos muito bem. Nós, em todas as competições que participamos, ambicionamos sempre o melhor resultado e chegar o mais longe possível na competição, por isso nós só pensamos em ficar em primeiro, mas isso é jogo a jogo e agora no próximo jogo contra a Biela-Rússia. Temos de sempre respeitar o nosso adversário, nunca subestimar. Claro que temos de ter respeito por nós próprios também, sabemos que temos um grupo fantástico, quer individualmente, quer coletivamente e por isso vamos encarar o jogo de forma muito séria para chegar dia 8 e ganharmos. Só temos é que nos preocupar com o nosso trabalho. A Holanda fez o trabalho deles e nós temos de fazer o nosso e sem pensar no que os outros fazem, podemos fazer melhor, nós temos de fazer melhor ao que nós fizemos no jogo anterior. É sempre um conforto diferente, estamos a jogar em nossa casa, num campo que nós conhecemos e é sempre uma vantagem, creio eu, mas que não nos podemos relaxar por estarmos a jogar em casa. Do que já viste, qual é a tua opinião em relação à casa dos atletas? É muito bom, nós sentimos-nos em casa, é muito acolhedor e nós não temos que fazer sequer viagens de autocarro para ir para o treino ou coisas do género, o que faz com que nós estejamos melhor ainda e que nos cansemos menos e é um espaço fantástico e que dá-nos todas as condições para fazermos o nosso trabalho como deve ser.